Eu vejo você subindo essa escada, entrando dentro de um quarto, se ajoelhando e dizendo Deus, poderia estar aqui comigo e não está, está longe? Só que na hora que eu falei o nome, formatura, desceu o nome faculdade em cima da tua cabeça Só que o espírito da profecia fala pra mim aqui agora Que Deus está quebrando os cadeados de um baú Porque algo foi trancado, né irmã? Estenda tuas mãos pra cá, igreja Porque eu estou sentindo a autoridade do céu pra poder liberar uma profecia pra vida dessa jovem Porque o espírito de Deus está falando no meu ouvido, falando pra ela Eu conheço a saudade que ela tem da mãe, é mais Só que eu sou o Deus que entra dentro daquele quarto todos os dias pra ter um partícula com ela Eu fui o Deus que mantém você viver a tua dependência só E eu não vou deixar você... Estenda tua mão pra cá, porque tem um anjo do lado dessa moça E Deus falou pra mim, fala pra ela Que no ano de dois mil e vinte e dois É o ano que eu vou destrancar a faculdade de direito Porque eu sou o Deus que entra em cada um De por mim, tomando a calabante, que é Mara Sara E fala pra ela que eu tô trazendo É Micaela Acabou de descer um homem missionário ali na frente dela E Deus falou pra mim Que a mesma chamada que tá na vida da mão vai vir sobre a vida dela Porque Deus falou Que Deus, que vou fazer grandes coisas Se prepara, porque a glória da segunda é maior do que a da primeira E Deus tá liberando a glória da igreja A glória da segunda é maior do que a dação É o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou E aí E aí